Like, se inscreve e se embora nos nomes. Eu não irei mais chamar ele de bucha, até porque ele tá contra uma abominação da natureza. O foda, mano, do Sukuna, é que quando ele chegou, ele chegou falando que tipo, nossa, não, Satoru Gojo, mano, não, você só ganhou de mim porque eu só tô com um mísero dedo. Porra, mano, quando eu tiver o 20, você vai ser o primeiro aí de base. Eu falei, fodeu, filho, vai ter que juntar o Gojo, a galerinha toda pra ir contra o cara sozinho, mano. Fodeu, o cara vai ser um vilão fudido na obra, tá ligado? Vai dar trampo pros caras, lascou, velho. Daí o Sukuna chega lá, fura o dedo, apanha pra caralho, tem que chamar umas 30 sombras, e eu, tá ligado? Eu acho que vai acontecer. Eu acho que alguma hora lá ele vai invocar as 10 no mesmo tempo. Foda-se. O cara vai sumir lá pra dentro, pra dentro do chão, e vai deixar as 10 lutando contra o Gojo. Daí quando o Gojo estiver fudido de ter enfrentado 10 criaturas em seguida, ele vai chegar lá e passar o vapo dele, tá ligado? Eu faço o que quiser, meu nobre, a credibilidade que eu tinha em você foi de base. Quero que você ganhe ainda, tô torcendo pro Sukunao. Satoru Gojo tem que morrer, foda-se, que morra, monstro do caralho, e se embora, velho. Santuário Infinito, do Bazar Akundaru, vai ser uma maravilha, confia. Agora será que vai começar na luta já, ou será que vai contar a história toda? Seismin, vamos ver. Shibuya? Shibuya. Daruizão de Sukuna E o Bazar é de Gojo, ok. Ah tá, é de Juninho, ok, ok. Fala não, irmão, fala não. Tá pegado, piolado, mano. Não viaja, né? Nossa, meu Deus. Isso aqui foi foda, nossa, isso aqui foi muito bico. Isso foi foda. Porra, bico. Gitu. 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 sim Ah, mano, que maravilha! Cara, sem brincadeira. Tirando a quebra de expectativas que estava tendo em relação ao Sukuna, porque ele falou tanto do Gojo, achei que ele ia, tá ligado, ia estar mó na vantagem, tá passando mal. Tirando isso, moleque, essa luta tá pica, tá, velho? Caralho! É os caras usando a expansão de domínio toda hora, é os caras diminuindo o tamanho do bagulho. Nossa, mano, é muito foda, é o Marroragazão aparecendo muito pica, mano, muito pica. Ô, sério, essa luta tá, ó, o fino, mano, o fino, muito pica. Fora que tá rendendo essas músicas maravilhosas, né, mano? Nem importa quem ganhar, mano, muito bom, muito bom. Após uma longa batalha em Shibuya, na qual resultou em morte tanto de inocentes quanto de chamãs. Não me lembra de Shibuya, não, mano. Isso daí foi, foi, tá, tá. Nobara. Nobara. As minas! Não! Ainda não! Ainda não! Olha o povo! É... Nossa, me lembrou muito do Marqueque. O que é que idiota você não se incluiu também? Seu dedo, Megume, engole agora esse dedo, véi! Lá ele, o homem, está de volta. Cara, se ele metesse um suco na hora de apanhar agora, ia ser tão melhor. Nossa, mano! Isso, tá pulou, tá pulou. Tá pulou. Ai, pare! Nossa, pare! Ele está quase morto. O que? O que é isso? O que? O que é isso? O que? O que? Macabal, mano Foda-se Caralho Moleque O Sukuna tá foda-se Nossa, mano O Gojo tentou lançar a expansão dele O cara falou pra caralho Foi usar dele Puta que pariu É foda em Sukuna Mas tá pica, mano O cara não se ajuda, mano Caralho, o cara tá enfrentando um monstro Ele podia ficar suave, tá ligado Não, não, mano Esse aqui é foda mesmo, mano Vai dar trampo Não, não Muito fraco, mano É foda Nasceu numa hora que eu não tava Olha ele aqui, mano Porra, mano É foda de defender, mano Pica Caralho O que é que eu vou fazer isso? Ah, mano Aproveita as maldições Eu nem quero A minha Sou mais um Chamazinho Merece o que Ser o primeiro amor Merece o que Não gosta E quem Nem tem É pra você Que eu Merece o que Merece o que A pôr Mano Eu acho que É a primeira vez No meu canalzinho Aqui Humilde E lancei 3, 10 seguidos Que loucura, mano Sério Aqui, mano Aqui já virou esse culacho Cadê 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 Mano Tem mais ideia Porra Aqui já virou esse culacho Papo reto Não precisava não, mano O cara tá chutando Cachorro quase morto Puta que pariu Eu ainda Mano Eu ainda tenho esperanças Do suco não Tá metendo o louco do louco Tá ligado Escondendo Uns 75% Das técnicas E aí depois que o Gojo Dá um jeito de estourar O Mahorag Ele Não, eu tava brincando Né, irmão Agora começa de verdade Calma lá, meu patrão Se não achou Que era tão fraco assim Daí ele Pá, ele lança Um monte de coisa E aí ele Porra, mano Eu tô na expectativa Tá ligado Eu tô na expectativa Eu quero muito Que o suco não ganhe, mano Mas tá foda, mano Tá foda Se gostaram Deixa o like Isso ajuda pra caramba Tamo junto E até a próxima, velho Essa aqui é com certeza 10 Isso é foda Essa luta é tão pica Que só gera música boa Que maravilha, mano Que maravilha O auge Do Jujutsu É aqui, mano É aqui O auge Se inscreva no canal